Fala galera, beleza? Aqui Itafanobai, não sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, galera! Assim, hoje eu vou trazer um assunto muito interessante pra vocês, mano, eu tava cansado, muito cansado mesmo de procurar como configurar o emulador BlueStacks corretamente, em questão de sensibilidade, tudo isso. Eu passei a noite toda pesquisando isso praticamente pra trazer essa notícia pra vocês, mano. Então, antes de vocês fazerem qualquer coisa nesse vídeo, mano, já deixa seu like aqui, mano, se inscreve, vai estar passando aqui no meu Instagram, vai lá, porque todos os meus stories eu vou soltar códigos pra vocês. Se esse vídeo bater mil likes, eu vou botar códigos pra vocês lá dos meus stories, pra vocês ganharem diamante, beleza? Então corre lá no meu Instagram agora, me segue lá, o link também tá aqui na descrição, é só clicar lá e seguir, beleza? Mano, e outra coisa, explode-se dentro do like, se bater mil, você já viu o que eu falei que vai acontecer, né? Então pronto, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Galera, esse vídeo de hoje, mano, vai ser muito interessante, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu passei horas e horas e horas procurando como fazer pra arrumar a sensibilidade do emulador BlueStacks. Mano, assim, demorei muito tempo, tá bom? Muito tempo mesmo, mas é muito tempo mesmo pra poder conseguir configurar. Eu vou pra parte agora da minha tela, pra que vocês possam ver como que eu configurei e tem passo a passo, mano. Você tem que seguir todos os passos, então assiste o vídeo até o final, porque você tem que assistir todos os passos, mano. Que é muito importante, beleza? É nóis, um forte abraço, baiano. Não esquece, hein, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo, moleque. Bom, galera, vamos aqui agora, né, abrir o BlueStacks pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui as minhas configurações. Como foi que eu cheguei nessas configurações pra vocês, mano, é muito simples, tá bom? Eu queria ressaltar pra vocês uma coisa. O monitor que eu uso aqui em casa, ele é Full HD, beleza? Eu quero também ressaltar pras pessoas que tem monitor HD, que vai ser melhor pra você do que pra mim, né? Porque eu observei um pouco que eu tive que mudar a resolução do BlueStacks, tá bom? O meu monitor é Full HD, porém, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha configuração do BlueStacks, tá? Eu venho aqui em configurações. Quando você abre configurações aqui, ó, nós temos a resolução 1280x720, 1920x1080, 1600x900. O meu monitor é 1920x1080, ele é Full HD. Aí você fala, pô, Baelo, por que você tá usando HD, então, cara, se você tem um monitor Full HD? Mano, assim, o meu PC é bom, não é questão de desempenho. Tem a ver com a sensibilidade, velho. O emulador, ele identifica o tamanho da sua tela, né? O tamanho do seu monitor, a resolução que você está usando, pra saber, porque como ele emula o sistema Android, é como se fosse a tela do celular Full HD, beleza? Então, como você tem uma tela Full HD, você tem uma tela bem grande, se você estivesse usando o seu dedo, você estaria que dar várias passadas pro lado. É isso que acontece e começa a dar umas travadas no mouse, quando você gira, dá aquele bug, que você não consegue mirar direito no cara. Mano, isso eu consegui resolver com isso aqui, mano. Foi testes e testes e testes e mais testes que eu fiz, tá? Então, esse vídeo merece bastante like, só por isso. Bom, galera, o que foi que eu fiz? Como é o meu monitor Full HD, eu peguei aqui e botei a resolução 1280x720, porque aí eu reduzo o caminho que o meu mouse tem que fazer de um lado para o outro, para que a resposta seja um pouco mais rápida, tá bom? Botei essa resolução 1280x720 e marquei 320 dpi, tá bom? E em Gine aqui, eu uso OpenGL, porque pra mim o rodou mais liso no OpenGL, tá bom? E eu marquei também que eu posso dedicar a placa gráfica do meu computador, que é a minha placa de vídeo, tá bom? Em núcleos da CPU, eu tenho 8, né? Meu processador é o Ryzen 7, eu tenho 8 núcleos e eu usei apenas 4 desses 8 núcleos e botei a memória recomendada que o próprio Bluestacks me recomenda, que é 4096, tá? Aí você deve estar pensando, poxa, mas isso é mais um vídeo igual os outros. Não é, meus amigos, não é. Preste atenção no começo do vídeo que eu falei da resolução, porque isso vai implicar muito no desempenho e nos bugs do seu Free Fire, aí na hora que você estiver jogando, tá bom? Lembrando também que essa parte de memória, para as pessoas que não tem tanta memória RAM, você pode botar 2 GB, que não tem problema nenhum, tá? Sendo que você bota 2 núcleos de 2 GB para poder rodar liso também, tranquilo, sem problema nenhum. Em taxa de quadro de FPS, meus amigos, eu botei 60, né? Cravei em 60, porque pra mim, eu não tenho um monitor 144, então pra mim não implicaria muito, tá? De resto, eu não mudei nada, fecho aqui. As configurações, né? Você vai mudar tudo, vai reiniciar. Depois que você aplicar as suas configurações, aí, meus amigos, você vai abrir o Free Fire, tá bom? Pronto, eu baixei. A gente já está aqui na tela principal do Free Fire, e vamos entrar nas configurações e mostrar a vocês como é que eu fiz para ficar com acessibilidade muito boa, tá bom? Você pode ver que ele está rodando liso, tá? Rodando cravado 60 FPS. A gente vê aqui nas configurações, beleza? Olha como é o meu jogo configurado, tá? Eu boto no modo de brilho clássico, tá? Alto FPS, pra gente ter um desempenho melhor no FPS. E sombra desligada, porque sombra inútil só faz pesar o emulador, tá? E ajuda mais bugar, tá certo? Sensibilidade, que é a parte que vocês todos querem saber. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar olhando para os lados enquanto pulo, eu acabo utilizando acessibilidade alta no geral, porque isso ajuda também, combinado com a resolução que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que isso importa muito. Quanto menor a sua resolução, mais rápido o caminho que seu mouse faz, tá bom? Quanto menor a resolução, mais rápido o seu monitor vai... Desculpa, o monitor não. O seu mouse vai passar para o lado. Então, isso não buga o emulador, tá? Red Dot eu deixo 80 e vou diminuindo. 10 em cada um e vou diminuindo, tá bom? É, em controles aqui, meus amigos, aqui tudo meu é padrão, tá? Não boto precisem, eu boto padrão. Modo aqui sem sangue, esse modo aqui simplificado, né? Para não aparecer na tela ali, a área, a zona de área, não sei o que, mas eu boto bem no cantinho, tá bom? Vamos na minha HUD personalizada. O que foi que eu fiz na minha HUD personalizada? Gente, desculpa, pelo amor de Deus. A minha HUD personalizada, galera, é o seguinte. Eu deixo padrãozão aqui. Eu vou botar aqui, gente, rapidão. Deixa eu sair daqui. Que foda, vocês caras vão ficar me chamando. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou bem afim. Tá? Vamos aqui, controle, hand personalizado de novo, pronto. Galera, é o seguinte. Na maioria dos botões eu deixo, é... com a velocidade bem baixa, para poder não atrapalhar na hora da minha gameplay, não ficar tendo tanto botão na minha frente e tal, tá bom? Então, assim, eu não diminui tanto o tamanho deste botão, por quê, meus amigos? Porque isso também implica e ajuda a bugar. Se você botar um botão muito pequeno, pode bugar na hora de você atirar. O meu joystick, eu botei o joystick aqui, ó, bem aqui no canto, por quê? Preste atenção no mouse aqui na tela. Olhem para a tela, tá? Esse joystick está aqui, porque a minha mira... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A minha mira... Ela está... Aqui, ó. Olha onde está. Bem aqui na letra E, aqui no cantinho, aqui, ó. Bem aqui no canto. Então, se eu boto o meu joystick aqui e ela bem aqui no canto, não vai bugar, porque na hora que você estiver pulando e andando ao mesmo tempo, ela não vai conseguir, tipo... Porque, assim, ó. O emulador é como se fosse o touch screen do celular, tá bom? Então, se você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo aqui, até no celular, no próprio celular, pode ser que ele dê um bug, entendeu? Porém, aqui no Bluestacks, ele buga muito mais fácil, porque ele identifica como se fosse múltiplos toques ao mesmo tempo. Você está ali no WAS, WAS, WSD, WSD, e está clicando ali, e está virando a mira para o lado e para o outro, pulando, e isso acaba bugando o semimulador. É o que foi que eu fiz, mano. Eu botei bem pequenininho aqui no canto. E eu vou mostrar para vocês aqui a configuração que eu uso, tá bom? Vou clicar aqui com o motor direito na letra E, e vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui um tempo para vocês copiarem, tá bom? Os campos ali do X e Y que eu uso na mira, né? Que é quando você vai soltar a mira ali. Você, eu boto aqui, mano, 87,28, tá? 76,13. Esse aqui é a configuração minha, cada um tem seu padrão de configuração de tecla, tá? A minha tecla para soltar o mouse é a letra E, que está bem do lado do W, então é bem mais fácil de soltar com a letra E. Eu suspendeu, eu deixo o Ctrl, né? Se eu quiser só pegar rapidinho ali. Sensibilidade do mouse, eu botei 0.3. Mano, para essa configuração que eu estou te ensinando, independente do mouse que você usa, é bom você botar 0.3, tá? Na sensibilidade do mouse. Pode confiar na cal. Resolução 1280x720. Gente, não importa se você tem monitor Full HD. Para não bugar, você tem que fazer isso. É por isso que o emulador dos caras nunca travam. Por isso que nunca buga. Por isso que os caras conseguem jogar de boa. Demorei para entender. Demorei para conseguir resolver esse problema. Ajustes, eu boto 2. E a sensibilidade do mouse, Y, que é aquela rajadão que você dá para poder dar o capa, é 7, mano. Pode botar 6 ou 7, mas eu uso 7 porque para mim ficou maravilhoso, mano. Eu dou um tiro, racha para cima da capa. É fato. Isso é fato, é fato, é consumado. Pode dar capa, certeza, mano. Você é certeza. Vou mostrar para você daqui a gameplay um pouco, que tem como dar capa muito fácil, mano. Pronto, copiou isso aqui, mano. Você não muda mais nada nisso aqui, velho. Você não muda mais nada. Caso o seu aceleração do mouse esteja aqui escrito True, que é verdadeiro, você bota False, né? Que é falso, óbvio. Depois de ter feito tudo isso, mano, eu vou deixar minha root também, para vocês darem uma olhada aí como é que eu uso, tá? Vou dar um salvar aqui para vocês. Opa, abriu a loja do BlueStack sem querer. Vou salvar aqui também. Vou fechar. Vou botar a tela chia aqui, para a gente jogar uma gameplayzinha aqui bolada, no modo clássico mesmo, rapidão. Só para vocês verem que realmente funciona, tá bom, galera? Que não tem bug nenhum, e que você consegue jogar tranquilo. Eu vou mostrar para você logo aqui no lobby, que é fato, que logo aqui no lobby você já vê que não tem tanto bug, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, vamos supor, aqui eu estou andando, eu estou tocando com o cara. Olha isso, olha isso! Tipo, se fosse na partida aqui, eu já ia dar capa no cara. Se liga. Ó. Tá vendo, mano? É muito fácil, velho. E não buga. Eu estou pulando. Olha aqui, galera. Eu vou sair pulando aqui, rodando, ó. Olha isso. Olha a velocidade que eu estou indo. Não está bugando, não está fazendo nada. Eu consigo, ó. Eu consigo de boa, mano. E não buga. Olha como eu estou fazendo. Olha a velocidade que eu estou jogando, mano. Olha isso aqui. Vocês estão vendo isso, mano? Não buga. É capa, minha certeza, velho. Capa, certeza, certeza, certeza. É absoluta que você dá capa. Vamos lá de novo. Vou mostrar para vocês agora na gameplay aqui. Bolada, muito louca, top das galáxias. Vou até botar meu fonezão aqui. Bolado aqui. Você encontra lá na Flix, no Shopping KPM, Lodge 51, moleque. É isso mesmo, mano. Na Flix, Shopping KPM, Lodge 51. Olha lá o capa. Mano, eu falei. Vai estar dando uns bugzinhos aqui, mano. Eu acho que é porque eu estou gravando aqui. Eu botei para usar o codec da placa de vídeo. Meu Deus. Aí é God. Mano, mas eu subi capa muito fácil no cara. Como é só para mostrar, mano, que está subindo capa ou não. Eu vou correndo ali embaixo, que deve ter gente aqui, certeza, aqui embaixo. Só para mostrar a vocês mesmo rapidinho. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo subir o capa aqui de M16, mas é muito fácil. Ué, cadê esses caras, mano? Meu Deus. Capazinho 3 aqui bolado. A gente quer treta mesmo, velho. Vamos pegar esse upador de colete aqui no meio do nada mesmo. Olha, mano, olha isso aqui. Olha, isso aqui não buga, velho. Não buga. Vocês estão vendo que não buga? Olha, eu estou fazendo o meu municórnio ao mesmo tempo. Estou pulando, atirando, fazendo tudo. Tudo o que faz para bugar é o bagulho. Não buga, velho. Não buga. Tá ligado? Opa. Achei que tinha sido um cara passando ali embaixo, não foi? Não foi a sua impressão. Olha isso aqui, mano. Não, não. Eu descobri isso, velho. Ferrou, mano. Já era. Acabou a graça, velho. Descobri como é que os caras fazem para não travar, velho. Descobri muito, velho. E outra dica. Sempre aperte a letra que você botou para soltar o mouse, porque isso também ajuda, tá bom? Na hora de você desvulgar. Ajuda muito, mano. Ajuda muito. Muito mesmo. Observe, mano. Olha isso aqui. Olha isso. Vou mandando mesmo. Velho, deixa eu... Vamos pegar um carro? Porque... Aí eu consigo ver aqui, mano, se tem... Alguém aqui. E aí eu consigo ver aqui. E aí eu consigo ver aqui. Vim logo para a treta, porque eu sei que aqui tem gente. E aí eu consigo ver aqui. Bora, filho. Apareça logo. O cara deixou a mina ali. A mina explodiu. Olha. O cara está aqui na casa. Segura o que? Eita, tem um cara aqui. Segura o capa. Biel, Biel. Biel, presta atenção, Biel. Biel, presta atenção, Biel, presta atenção, Biel. Não. Você dei capa. Caramba, moleque. Segura o capa, filho. Está doendo, viu? Segura. Esquerda, 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 esquerda. Direita agora. Oh, meu Deus do céu, Biel. Desci, Biel. Desci do carro, Biel. Olha o cara aí na frente, Biel. Olha o amigo dele vindo aqui, Biel. Capa! Olha o cara lá embaixo. Chegou, foi? Ah, não. Olha o capa. Segura, moça. Aqui, o cara aqui, achei. Segura o capa. Boa, Biel. Mas deu um capão nele de 94, viado. Galera, queria lembrar vocês, mano. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, porque é muito importante. Que você ajuda bastante o canal, tá bom? É isso aí, galera. Vocês viram que dá pra subir capa muito fácil, muito easy. Então é nóis. Um abraço do Baiano e até o próximo vídeo, galera. Agora é nóis. Tchau.